Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E... mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz E como ficar rico se... Ela me faz amor Ela me faz amor Ela me faz amor Mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Então eu vou lá no sapo me chama de paz Não esqueçam de me E todas as coisas que eu poderia dar Para você, baby Mas eu acho que você não pode ver Eu vou lá no sapo me chama de paz Eu vou lá no sapo Eu vou lá no sapo Dica Dica Tchau 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 Tau YPG Tube Teste aqui, o Kossão não foi chegando. Bem fácil de passar. Uma posição de texas. E a torna da torna de volta. E a torna de tuteu. 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 Certo, valeu. E a torna de tuteu. E a torna de tuteu. E a torna de tuteu. Tuteu. E a torna de tuteu. O que é isso? 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 O que é isso?